Tempo pra sonhar, basta você só acreditar De mãos dadas vamos juntos Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou A felicidade espera por você Basta uma atitude, você pode crer É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu sou Olhar pra frente é a solução Juntos somos mais fortes, bate coração É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu sou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio Educadora CYK 531 Ondas médias 1020 kHz CYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Na internet Educadora.am Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Educadora Muito mais que rádio Educadora Agora no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência Educadora Meio Dia Educadora A partir de agora Informação e opinião Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Oferecimento Vespachante Novo Mundo Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442 8027 Meio Dia e 51 Minutos Começa agora mais uma edição do Educadora Meio Dia Desta sexta-feira Não digo fria, né? Mas está nublada Mas o clima de final de semana Também já anima todos Eu estou um pouquinho gripada A Tayla Ramos passou a gripe dela Para mim, Tayla Pois é, Nani Boa tarde Estava mal na semana passada Como vivemos juntas Acho que você acabou pegando É, a gente fica na mesma sala, né? Todos os dias, né? No mesmo ar-condicionado Isso é normal, né? No estúdio aqui, né? Então, acontece O Gustavo está tirando o sarro da gente lá Porque a gente está com gripe Mas cuidado, viu, Gustavo? Cuidado, Gustavo Porque a gente também trabalha junto, né? Brincadeirinhas à parte É isso aí Tayla Ramos O final de semana vai ficar com esse tempinho assim Porque hoje estava bom para dormir Mas um dia cheio de notícias Com saída do Sem Casa Do Horto Florestal E ocupação de uma nova área Na noite de ontem Nós já mostramos o caso No Facebook da Educadora Mas antes desse assunto, Tayla Como é que vai ser, então, a previsão do tempo Para este fim de semana? Bom, temos previsão de chuva, Nani Pelo menos para o domingo Para amanhã Há uma previsão de nebulosidade Aqui em Nimeira Como já ocorreu ontem e hoje Com esse chuvisco mais fraquinho Agora para o domingo A previsão é de chuva mesmo Aqui em Nimeira E mesmo assim Ainda com o tempo abafado Máximas de 29, 30 graus Aqui na cidade Para esse final de semana Com o tempo nublado, então, amanhã E chuva no domingo E previsão de chuva também Para a próxima segunda-feira Então, os próximos dias Tem uma leve queda na temperatura À tarde, à noite No início da manhã Mas durante o dia O tempo permanece abafado Apesar da chuva Muito bem A Tayla Ramos esteve hoje de manhã Na nova ocupação Em uma área do Estado Agora Pelo movimento Sem Casa A Ana Paula Rosa Está chegando ao local E também vai trazer mais detalhes Essas são imagens que foram feitas Pela manhã, né, Tayla? Por volta das nove da manhã O horário que você chegou por lá Isso, por volta de entre nove e nove e meia da manhã Há, pelo menos Pelo menos havia Nesse horário Há umas 150 pessoas Mais ou menos Ali no local Entre famílias Crianças Enfim Mas, pelo menos no início da manhã Ainda era uma ocupação improvisada O movimento não tinha ainda armado Barracas no local Estavam levando Alguns materiais A gente percebeu Alguns carros chegando ali Trazendo lona Madeira Enfim Os materiais que eles usam Para armar os barracos E essa área No Lagoa Nova É uma área do governo do estado Onde seria construída Uma escola estadual A obra foi paralisada E há uma espécie de galpão Ali, enfim Barracão Coberto Onde as famílias estavam Chovia um pouquinho No momento Chuviscava No momento em que nós estivemos lá E as famílias usaram Então Esse barracão Para se proteger da chuva E tudo muito improvisado Levaram colchões Sofás Cadeiras Enfim Para que se organizassem ali Mas os barracos Não haviam sido armados ainda Mas O que a gente percebeu Nânia É que o movimento Estava chegando Com esse material Então Tem a intenção De realmente Se estabelecer Nesse local Mas Thayla Em relação ao espaço Porque no Horto Florestal Daqui a pouco A gente vai mostrar também O processo de reintegração De posse Não tem mais famílias lá No Horto Florestal Mas A área ainda continua ali Devastada Enfim Deixaram muito material Ali A estrutura das barracas Madeira Até colchão Sofá Itens mesmo de imobiliário Que estavam lá Continuam ainda na área Isso demanda com certeza Agora uma limpeza Que deve ficar a cargo Da prefeitura Mas a área realmente Foi desocupada Tá E em relação então A questão do espaço Porque no Horto A gente contabilizava ali Cerca de Seiscentas A setecentas famílias Chegou a se cogitar Até novecentas famílias Mas Nesta área Do Lagoa Nova Cerca de cento e cinquenta Pessoas Cerca de cento e cinquenta Pessoas Realmente o movimento Diminuiu bastante Em relação às famílias Que estavam No Horto Florestal Lá houve realmente Levantamentos De até novecentas famílias Mais de mil oitocentas Pessoas No local Pelo menos Agora a ocupação nova Que começou na manhã de hoje No Lagoa Nova Era bem menor mesmo Cerca de cento e cinquenta Pessoas no local Tinha muitas crianças Famílias com crianças pequenas Crianças de colo Mais mulheres Do que homens Também estavam Nesse espaço Mas assim Em relação A ocupação no Horto Com certeza Esse movimento Perdeu força A um número Bem menor de pessoas Nessa nova ocupação Então no Lagoa Nova É você que acompanha A Educadora É rádio com imagens Então pelo Facebook Também pelo Youtube Olha só Tá ela Realmente Muitas mulheres Muitas crianças Também Que chamou a atenção Olha Cadeira Sofá Cama Colchões Também Tudo esparramado Bebês também No colo da mãe Tinha muita criança De colo Isso foi algo Que chamou a atenção E pra quem tá Acompanhando as imagens Pela internet Tem uma área Ali que é aberta Que não tem essa cobertura Enfim Desse balcão E ali O movimento Estava começando A montar Algumas barracas Enquanto isso Essas crianças De colo Enfim As mães Estavam se protegendo Da chuva Nesse barracão Que já existe Lá nessa obra Que seria De uma escola estadual Foi paralisada Mas tem uma cobertura Ali Então o movimento Se improvisou Ali embaixo Mas o que chamou Mais atenção No local mesmo Foi uma presença maior De mulheres E principalmente Das crianças É Veja Uma hora e cinquenta e seis minutos Você acompanha A nova ocupação Do movimento Sem casa Parte do movimento Parte das famílias Saiu do horto florestal Na noite de ontem Também na manhã Desta sexta-feira E partiu então Para esta área Agora urbana No Jardim Lagoa Nova Fica ali no meio Lagoa Nova Ernesto Kiu E Odesto Degan Exato Para quem segue Ali pela Avenida Antônio de Luna No Jardim Aeroporto Essa avenida Dá acesso Bem no final dela Ao Degan Também ao Ernesto Kiu E nesse entroncamento A essa área Então Que é do Jardim Lagoa Nova Onde seria construída A escola Então Saindo ali Da Antônio de Luna Já dá para avistar O movimento Dá para avistar Enfim Essa ocupação Das famílias É bem na divisão De todos esses bairros E realmente uma área Bastante urbana E a gente vê Que é realmente Uma área abandonada Porque só tem a estrutura Parece um galpão As informações que a gente tem Daqui a pouquinho Eu vou colocar Umas informações Que nós conseguimos Com a prefeitura Com o secretário jurídico Daniel de Campos Que também acompanha Este caso E ele explicou A questão da posse Da área Porque inicialmente Era uma área Do município E aí então O estado se interessou Há alguns anos Para a construção De uma escola Algo que nunca ocorreu Daí é outro problema Também Tem a invasão Que nós já estamos falando Mas o abandono Dessas áreas públicas Olha que área Feia né Totalmente Sem manutenção Não estou dizendo Feio por causa Das famílias não Mas pelo abandono Realmente Mato alto Pichação Então quer dizer Com certeza Já era uma área Vulnerável Vulnerável né E é uma área Que embora haja Uma parte da construção Dessa escola Que foi feita no local Haja esse galpão É uma área aberta Então qualquer pessoa Tem acesso a esse local Não tem muros Não tem portão É uma área Que fica aberta E já havia Antigamente Relatos de moradores Que reclamavam Porque ali Já moradores de rua Enfim Acabavam pernoitando No local E também havia Reclamações em relação A criminalidade A tráfico Enfim Nesse ponto Que é uma área aberta De uma construção Inacabada Que é realmente Muito vulnerável Houve um impasse Em relação a essa obra Se não me engano Em 2012 Porque seria uma obra Do estado Houve um problema Com a empresa Então que venceu A licitação E fazia a construção Foi paralisada E parte Então desse prédio Ficou ali Nesse espaço Que é aberto Qualquer pessoa Pode chegar ali E ocupar Enfim Pernoitar Nesse espaço É uma área Bastante vulnerável Bom E você também percebeu Essas são imagens Feitas hoje de manhã Daqui a pouco A Ana Paula Rosa Vai trazer O noticiário Atualizado A gente quer saber Se tem mais famílias Já instaladas No Lagoa Nova Mas você viu caminhões Trazendo os utensílios Dessas famílias É, na verdade Nós vimos alguns carros Trazendo os movimentos E havia um pequeno caminhão Estacionado aos fundos Dessa área Como eu disse Tem uma construção Inacabada E tem uma outra parte Que é aberta Desse terreno E ali havia Um caminhãozinho Estacionado Descarregando Alguns materiais Lona Madeira Enfim O que eles utilizam Para levantar Os barracos Desse movimento E também alguns carros Chegando Trazendo pertences A gente percebe Pelas imagens Que há pertences Pessoais Dessas famílias Que estavam ali No chão do galpão Enfim Cama Sofá Colchão Brinquedo Das crianças Enfim Isso já estava no local E alguns carros Chegavam Trazendo a estrutura Que seria usada Para montar As barracas Então do movimento É Eu passei Para o Gustavo agora Eu conversei Com o secretário jurídico Daniel de Campos Ele passou Algumas informações Bem rápidas Em relação A esta área Gustavo Vamos tentar colocar Então esse áudio Do doutor Daniel de Campos Eu acabei de passar Para você E ele explica Justamente isso Que era uma área Do município E podemos conferir Já Deixa eu ligar Aqui Ligando a caixinha De som Para vocês acompanharem Mas ele explica Isso Que era uma área Inicialmente municipal E agora Por hora Como a invasão Ocorre Em um imóvel Em um espaço Que é do Estado Toda discussão Já sai da esfera Do município Também já sai Da esfera Do Ministério Público Local Do doutor Bevilacqua É claro que se tiver Dano ao patrimônio público Outras situações Isso também pode ser discutido Aqui em Nimeira Mas a questão Da posse da área De uma Ah Um pedido de reintegração Tudo isso tem que ser feito Pelo Estado É Nós cobramos Inclusive Nani Um posicionamento Já Da Secretaria de Habitação Do governo do Estado Enfim Já porque A obra Pertence ao Estado Então a responsabilidade Nesse caso Seria do governo estadual Nós cobramos também Um posicionamento Em relação à ocupação Será que o Estado Vai tomar alguma providência Enfim Está acompanhando Essa questão Vamos aguardar Se a gente tiver algum retorno Também A gente já informa No programa Tá E vamos conferir agora Então as explicações Do secretário Daniel De Campos Da Prefeitura Sobre De quem Que é o dono Desta área Então Ocupada Na noite Desta quinta-feira Pelo movimento Sem casa Vamos conferir Calma 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 Peraí Deixa eu colocar aqui O áudio acabou travando É O áudio travou Calma aí Deixa eu só Peraí Deixa eu colocar o áudio Bom Bom Agora eu já encontrei Desculpe Pessoal Vou colocar o áudio aqui Que trava Bom Daqui a pouco Eu coloco Então esse áudio Que eu não estou conseguindo Encontrar aqui Mas o doutor Daniel Deu a explicação Em relação a isso Sobre esta nova Ocupação O fato tá Ela é que não vai caber Todo mundo que estava no horto Agora sim Com certeza não Porque a área é bem menor Vamos ver então É uma explicação Bem rápida Que ele deu Em relação A parte burocrática Desta área A nova invasão Então pelo sem casa Vamos conferir A área Era da prefeitura Tem uma lei Para doação Para o estado A doação Não se consumou Ainda Mas o estado Já tomou posse Da área E estava em construção A escola Eu entrei em contato Com o procurador De estado O José Renato Expliquei para ele O que aconteceu Que ele não sabia ainda Que a escola Tinha sido invadida Expliquei Que a escola Está na posse Do estado Embora a área Em nome do município Está na posse Do estado E que a área Em volta A escola Também foi invadida Daí a municipal E fiquei de encaminhar Os documentos Para ele Para ele fazer Toda a análise Pertinente Com respeito A medida Que o estado Tive que tomar Ok? É isso aí Uma explicação rápida Em relação então Ao Lagoa Nova Essa escola Inacabada Estaremos acompanhando Daqui a pouco A Ana Paula Então vem com mais detalhes Com informações Atualizadas Sobre a nova Ocupação Então E a gente vai falar Com a Ana Paula Neste momento Agora uma hora e três minutos Você que acompanha Educadora Em todas as plataformas digitais A Ana Paula Rosa Tem mais informações Sobre o Horto Florestal O local foi desocupado Então como combinado Pelo movimento Sem Casa Mas eu tenho uma dúvida E o MST Né, Tayla? Porque eram dois movimentos Que tinham ocupado Esta terceira fase Do Horto Florestal O Sem Casa Deixou então A área Mas E o MST Porque as lideranças Do MST Não participaram De reunião Não conversaram Com a PM E não fizeram acordo Algum Não fizeram nenhum acordo E em nenhum momento Falaram com a imprensa Também A maior parte Das famílias Segundo apurado Seria desse movimento Sem casa Que é um movimento De Limeira Mas havia Uma parcela Dos ocupantes Que realmente fazem parte Do MST E até o momento Nenhuma liderança Se posicionou A dúvida É se eles devem Também deixar o local Ana Paula Rosa Boa tarde Quais as informações Então Do Horto Florestal E aí você também Acompanha as imagens Da desocupação Na manhã de hoje Essa que você está vendo Que você que acompanha A educadora Pelas redes sociais Essas são as imagens Do Jardim Lagoa Nova Agora vamos mostrar A reintegração De posse No Horto Florestal E a desocupação Das famílias Na noite E também Na manhã de hoje Ana Paula Qual é a situação Do Horto Florestal Neste momento Boa tarde Oi Nani Boa tarde Boa tarde A todos que acompanham A educadora A meio dia Nós estivemos A pouco No Horto Florestal Onde a gente Conversou Com o forcílio Da polícia militar E ele nos passou Algumas informações E é o seguinte Hoje por volta Do meio dia Apenas duas famílias Estavam ainda Desmontando Os barracos Mas elas já estavam Com os barracos Sendo desmontados Elas não estavam Resistindo Então eles estavam Apenas acompanhando Essas duas famílias Também tentamos Conversar com as famílias Mas eles não disseram Não quiseram conversar Enfim Estavam retirando Ali os barracos Dos perpentes O que acontece Ali nesse momento A equipe Do meio ambiente Estava fazendo A averiguação Do solo Para ver se teve Ou não Dano ambiental Estavam fazendo Um relatório Mas eles constataram Que havia dano ambiental Porque tinha buracos Tinha lixo Ali também acumulado E também Uma outra coisa Que eles falaram Que tinha também Era animais peçonhentos Mas isso antes Da invasão Ali tinha muito carrapato E eles disseram Que é uma situação Que levava risco A quem estava ali Bom Ali então O que a gente consegue Observar pelas imagens E tudo mais É que tinha muito lixo Restos de lona Madeira E famílias Que já estavam saindo Em relação Ao MST Que é uma dúvida Que você levantou Eles disseram Que as famílias Do MST Que é uma área Um pouco A frente Ali de onde Estava o movimento Sem casa Foram notificadas Na tarde de ontem Então hoje Também eles Estavam desmontando As barracas E saindo De forma pacífica Eles aceitaram Isso aí Não estavam Oferecendo resistência Então tinha uma equipe Policial Na parte onde Havia a invasão Do movimento Sem casa E também Do movimento Sem terra Os dois movimentos Então resolveram sair Não ofereceram resistência E estavam saindo Aos poucos Ali do local Segundo O porcídio Da polícia militar Essa desocupação Das duas áreas Não deve ultrapassar As quatro horas Da tarde Nós estamos aqui No Lagoa Nova Neste momento também Que é onde As famílias Não tinham Para onde ir Acabaram invadindo Aqui essa escola Do governo de estado Que nunca funcionou Nunca foi finalizada E a gente consegue Observar que Há placas Já aqui Que a nossa meta É lutar E é para valer Moradia já Então eles estão ali Além de se abrigando Pois não tem para onde ir Essa é a alegação deles Eles também estão Ainda pedindo Moradia Ainda lutando Ainda com as bandeiras Que eles defendiam Na outra ocupação O Wagner Gaiajustes Que é o líder Do movimento Sem casa Estava no local Eu conversei com ele E ele disse Que não há novidades Não há aumento De famílias Ainda 150 pessoas Por volta Que não chegaram Novas famílias No local Eu também Pelas imagens Que vi de manhã E a cena Que estou vendo agora Inclusive Quem nos acompanha Pelo educadora.tv Pode acompanhar Não há aumento De famílias A gente observa Que há também Passividade Nós passamos Com o caso Da educadora Em frente ao movimento Ninguém Ninguém Falou absolutamente nada Ninguém questionou A presença Da reportagem Mas também Não dão Entrevista Também Não querem Revelar Identidade Não querem gravar Entrevista Mas a gente Percebe Um clima De passividade E também Como salientado A gente continua Aqui acompanhando Para ver Se esse movimento Aumenta A informação inicial É que eles ficariam Apenas hoje Pelo local Mas isso também Não foi confirmado Pela liderança Do movimento Eles também A liderança Do movimento Também não quis Falar A educadora Não quis gravar Entrevista Mas deu aí O relato De que nada mudou Da manhã De hoje Para a tarde De hoje A gente continua Aqui acompanhando Para ver quais serão Os próximos passos Da ocupação Do movimento Sem casa E também acompanhar O MSP Que está deixando A área Referente A terceira fase Do aferro sanitário Muito obrigada Ana Paula Você acompanha Então Todo esse movimento Esses movimentos sociais Limeira vivendo Uma polêmica Desde o dia 7 de setembro Quando a ocupação Enfim Vingou Lá no orto florestal Olha só Imagens feitas Pelo drone Após a desocupação Ana Paula A gente está vendo As imagens Aqui de cima Você ouvinte Tayla Ana Paula Das ruas da cidade Olha só Que área enorme E dá para ver ainda Alguns barracos Os resquícios, não é? Sim Tayla Olha Está bem feia a área O movimento Sem casa Já havia divulgado Que quando eles chegaram Pelo local Já estava devastada a área Porque a gente tem que tomar Um cuidado aqui Para dizer Ah, eles Eles devastaram tudo É óbvio Para não responsabilizar ninguém Na verdade Após eles saírem do local Está sujo Tem então Madeira Restos de Móveis Eu estive lá na manhã de hoje Havia ainda colchões Cadeira Sofá Enfim Uma parte dos móveis Das famílias Dos movimentos Que estavam lá ainda Mas havia ainda caminhões Fazendo a retirada Acho que certamente Esses resquícios Da ocupação Devem ser retirados O portão retiraram também O portão foi retirado Colocaram um portão Ali para o acesso Que já foi retirado Enfim As barracas Mas grande parte Da estrutura Ainda permanecia no local Não se sabe Se esse movimento vai Enfim Tirar todos os pertences Dali Agora é fato A área vai ficar Um pouco suja Enfim Com os restos Desse material Está degradada É óbvio O Ministério Público Agora Porque a ação Vai continuar em andamento E o Ministério Público Vai apurar Se já estava degradada Antes do movimento chegar Ó O Gustavo está fazendo Um antes e depois Aqui a gente Você que acompanha A educadora Pela internet E pelas redes sociais Então Olha Em relação a Enfim A arborização A área verde Da área Aparentemente Tem a mesma extensão É Na verdade A primeira imagem A gente vê mais O verde E aí na segunda A imagem Que é já Com a área do orto Desocupada As famílias saíram Então não é um cenário Dos mais bonitos Certamente Isso causa um impacto Não é? Causa um impacto E aí o Ministério Público Vai avaliar Se houve a degradação Por parte do movimento Mas o movimento Alegre Quando chegou O local Já estava todo Era uma pastagem Lá Não tinha nada Fizeram até uma publicação Que foi entregada A população Mostrando antes E depois Uma carta aberta Enfim Com fotos do antes E depois Da gestão Do prefeito Mário Botchon Enfim Mas agora é difícil A gente responsabilizar Alguém Ana Paula Quando você saiu Do orto florestal Não tinha Nenhuma família Mais lá? Então Nani Havia duas ou três famílias Segundo o levantamento Ali da prefeitura Ainda retirando os barraços Até a gente Tentou contato Com essas famílias Mas eles não quiseram Conversar com a reportagem E é um hábito Já que nós Acompanhamos dia a dia A presença Do movimento Sem Casa Ali no local E eles realmente Não deram entrevista Nenhum dia Eles não quiseram Expor Muito menos Rosto Nome E nem mesmo Falar sem se identificar Essa já era Uma prática comum Deles Eles já estavam Por lá Mas eles estavam Desmontando os barracos Eles já não tinham Nada ali Eles estavam Usando os caminhões Que estavam ali dentro De transporte Para colocar os móveis Que tinham lá dentro Sofá Alguns tinham fogão E eles estavam Colocando Esses utensílios Dos caminhões Então eles já estavam Saindo do Local Eles não estavam Resistindo A presença Da PM Eles estavam apenas Acompanhando Naquele momento Mas sim Havia família lá Três famílias Mais ou menos Duas ou três famílias Ainda retirando Os pertences Do local Nani É Essa que é a grande discussão Muito obrigada Viu Ana Paula Você continua então Acompanhando E até o final do programa Você volta Com mais informações Lá do Lagoa Nova Você já deu um parâmetro Do local Educadora está acompanhando A ocupação Desde o primeiro dia Desde o dia 7 de setembro E a reintegração De posse Cumprida hoje Pelo menos Ela não teve confronto Aquilo que a gente estava prevendo Não aconteceu Só que é o que eu conversei Porque a gente conversou Com a Ivan Na voz do povo Agora há pouco O problema habitacional Vai continuar Porque a gente percebe O número de famílias Então diminuiu O pessoal que estava no horto Lá parte Ou voltou para a casa De parentes Conseguiu algum lugar Para ficar Conseguiu algum lugar Para ficar Isso é fato Porque lá no Lagoa Nova Não está todo mundo Que se encontrava no horto Não comporta aliás Todo mundo é uma área Bem menor Então subentende-se Que essas pessoas Realmente são aquelas Que não tem para onde ir Que estão numa situação Pior ainda Do que os colegas Do próprio movimento Agora a questão é Se essas famílias Que estão hoje Nessa ocupação do Lagoa Nova Não tem para onde ir Não tem de repente A casa de um familiar Enfim Não tem outra opção Para a moradia Da onde elas vieram Onde elas estavam antes Porque em Limeira não havia Outra ocupação anteriormente Elas não estavam dormindo na rua Pois é Então da onde saíram Essas famílias Isso que precisa ser mapeado Agora enfim Pela parte social Creio que do Estado Já que a área é do governo Do Estado É e também O próprio CeproSom Ela pode dar um respaldo Um auxílio Um auxílio para essas famílias Enfim Porque Você imagina E se chover Porque eles estão montando Os barracos Embora eles estão Não é acostumados O termo que seria inadequado Mas assim Como é que vai ficar a situação Nesse final de semana Eles vão comer o que? Tem gente que vai falar Mas Nani O que a gente tem a ver com isso? São dois lados São dois extremos Na verdade Mas tem que ter A preocupação social também Com essas pessoas Exatamente E como nós citamos Já há um grande número De crianças ali Crianças de colo Bebês Enfim Então são pessoas Que estão numa situação Muito vulnerável Ali não tem Nenhuma estrutura Para alimentação Por exemplo Para preparar uma comida Enfim Para banheiro Para banho Então é uma situação Preocupante Que requer também Uma atenção da área social Do município Não dá para virar as costas Para essas famílias Embora a ocupação Seja irregular Olha só A opinião da Vanessa Cristina Mande a sua opinião Sobre essa situação Essa crise habitacional Que Limeira vive Famílias do Sem Casa Que deixaram o Horto Florestal Já ocuparam então Uma nova área No Jardim Lagoa Nova Olha só a opinião Da Vanessa Cristina Ela diz assim Parabéns a todos Que invadiram Ela põe até palminhas Tem que invadir mesmo Lugar que está jogado fora Vira Cracolândia Enquanto estava sendo usado Por usuários de drogas Diz ela Ninguém estava fazendo nada Agora que o Sem Casa Ocupou Está cheio de polícia Políticos no local Ah me poupe Então ela está querendo dizer Que ali já estava tudo abandonado Porque é que então Essas famílias Vão passar a incomodar Se o abandono Não estava incomodando Seria uma área Mal aproveitada Isso é fato Verdade Eu não concordo Com invasão Mas desse ponto de vista Que a área Totalmente degradada Insalubre Desperdiçada talvez Essa colocação da ouvinte Tem razão De fato Uma área abandonada Com esse impasse Dessa obra que está parada Desde 2012 São seis anos já É, olha só O Sidney Santos Este é o nosso Brasil A eleição está aí Cadê os direitos humanos? Pergunta a ele Que participa então Do nosso programa O estacionamento GF Juliano Um perfil aqui do Facebook Que participa do nosso programa Tomara que o governo do estado Veja essa escola Deixa eu ver Deixa eu entender Bom, ela está dizendo assim Que é uma obra abandonada Desde 2012 Esta área está precisando Urgente de uma escola O Juliano está dizendo Tomara que o governo do estado Então, né Volte com a construção Dê mais atenção A essa questão, né É Bom, o fato de estar abandonado Também ajudou o movimento A ocupar, né, Taylan? Ah, com certeza Uma coisa puxa a outra Não justifica, gente Nenhum momento Mas, né É, não justifica Mas assim Ali, além da obra paralisada Como eu disse Não há muro, não há portão É uma área realmente Abandonada, aberta Qualquer pessoa consegue entrar ali Isso com certeza Facilitou muito a ocupação Muito bem Uma hora e 17 minutos Nós vamos para o primeiro Intervalo comercial E você continua com a gente Porque tem mais informações Sobre a nova invasão Do Sem Casa Em área do Lagoa Nova E a gente vai falar também Sobre a situação Da Santa Casa de Limeira Essa semana Mais uma notícia negativa Envolvendo o hospital É que as internações, né, Taylan Elas foram Atingiram o limite Suspensas, né Justamente porque Não tem mais espaço Para se internar Devido aí O volume de gente Que tem procurado O hospital Inclusive, ontem O provedor José Roberto Piscininho Didi Piscininho Fez um desabafo No Facebook A própria Santa Casa Também emitiu uma nota Ao público, né A população Explicando a situação Do hospital Então, você não sai daí Porque tem muito mais Informação pra você Participe do programa No rádio Na internet Nas redes sociais No YouTube No WhatsApp O meio-dia Volta já Vem, vem nessa onda Você também A esperança Que muda o mundo É nessa onda Que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio O hospital veterinário O hospital veterinário Limeira Está aberto 24 horas por dia Atende animais de Limeira e região Oferece conforto e qualidade de vida Para o seu pet O hospital veterinário Limeira Trabalha com tecnologia de ponta E oferece a mesma qualidade de atendimento Das grandes capitais Desempenho para diagnóstico preciso e rápido Profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária Exames laboratoriais Vacinação e consultas Hospital veterinário Limeira 24 horas Doutor Trajano 1317 no centro 3441-2827 Atenção Se você se envolveu no acidente de trânsito E se machucou Você tem direito a receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que mesmo assim Recebe a indenização O seguro DPVAT indeniza A todas as vítimas de acidentes automobilísticos O seguro DPVAT Paga até 13.500 reais Que você recebe em um mês Vá até a Esperança Seguro DPVAT E informe-se Avenida Antônio Ometo 836 Vila Cláudia 50 metros abaixo da Santa Casa Só a Esperança DPVAT Paga mais Educadora Os planos de assistência funeral Bom Pastor São regulamentados pela Lei Federal nº 13.261 Diferente de um seguro Os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família Atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia 365 dias do ano Além de oferecer benefícios exclusivos em vida Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor Ligue agora 0800-177-227 Fast Beef Boi a rigor traz a verdadeira excelência em casa de carnes Atendimento de primeira Produtos de qualidade Ótima localização E sempre boas dicas para preparar as suas receitas A equipe da Fast Beef está à disposição para atendê-lo com alegria e satisfação Todos os dias esperando por você Delivery 3701-2802 Rua Independência 104 Vila São João Educadora Já pensou em ter uma casa de novela? Igualzinha que aparece na TV? Vem pra Casas Bahia Os produtos que você vê na novela Segundo Sol estão aqui É da novela pra sua casa Aproveita TV 32 Samsung Apenas 999 Em até 14 vezes Sem juros No cartão Casas Bahia Isso mesmo Uma TV 32 Samsung Só 999 Assim fica fácil levar uma TV nova pra casa, né? Só na Casas Bahia você pode ter uma casa de novela Vem pra loja, acesse o site ou baixe o aplicativo Eu entendi O problema não sou eu Somos vítimas e não culpadas A sociedade precisa mudar Tomei conta da minha vida Todas nós podemos Se eu pude, você pode Violência contra a mulher Isso tem que acabar Nós queremos e podemos lhe ajudar Rede Elza Tanque de Atendimento à Mulher Ligue 180 e denuncie Realização Prefeitura de Limeira Unindo forças por uma cidade melhor Educadora Sabe como ficar feliz da vida com um milhão de reais no bolso? Participando da promoção de aniversário do Açaí Que além de fazer o milionário vai premiar mais de 16 mil clientes Ao todo são mais de 4 milhões de reais em prêmios E tem sorteio de vales compra todos os dias em todas as lojas E 44 salários de 3 mil mensais por um ano É no atacado, no varejo, o Açaí faz a festa São tantos prêmios assim, é impossível não correr para o Açaí, né? Participa até 31 de outubro Promoções autorizadas pela Cefel Regulamento é aniversarioaçaí.com.br Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos E ainda, os menores preços em perfumaria Como tinturas, desodorantes Aliás, atenção mamães aos preços de leites Fraldas e produtos infantis Na Farmavip é muito mais barato Para saber qual a Farmavip mais próxima de você Ligue 3444-1001 Agora, de volta em todas as plataformas Educadora Meio Dia Uma hora e vinte e três minutos Isto mesmo, este é o Educadora Meio Dia Em todas as plataformas digitais Nesta sexta-feira nublada Dia 28 de setembro E olha, o ano está indo embora E vem outubro já Segundona Primeiro de outubro Uma semana muito importante para o país Estamos há praticamente uma semana das eleições O clima vai ferver Nos próximos dias Então, vamos pregar a paz Principalmente nas redes sociais Vote em quem você quiser Não precisa brigar com as pessoas Nós vivemos num país democrático O voto é secreto E vença aquele que for o melhor Aquele que tiver mais votos nas urnas Aquele que for o escolhido pelos brasileiros Merece todo o nosso respeito E agora o informe da Prefeitura Municipal de Limeira Atenção, meu amigo e minha amiga Que mora na região do Jardim Ibirapuera Neste sábado, dia 29, às 8h30 da manhã O prefeito, o vice, secretários e presidentes de autarquias Estarão atendendo a população aí no seu bairro Traga sua sugestão, sua proposta Ou alguma solicitação para a Prefeitura de Limeira Fique atento Os atendimentos vão acontecer na Avenida Luiz Cavinato Em frente ao comércio de materiais para construção Aí mesmo no Jardim Ibirapuera Das 8h30 da manhã até as 10h30 Passe por lá e fale diretamente com o prefeito Os secretários, os vices Enfim, toda a equipe da Prefeitura É neste sábado, das 8h30 da manhã Até as 10h30 na Avenida Luiz Cavinato Em frente ao comércio de materiais para construção Avise seus vizinhos, amigos e parentes E participe, Prefeitura de Limeira Unindo forças para uma cidade melhor E claro que a gente vai falar também da MedSmart Que é um oferecimento desse programa Porque é muita facilidade na área de saúde Você que não tem plano de saúde Ou se você tem e paga mensalidade Você tem que migrar então para a MedSmart Porque é uma solução inteligente Resolve agendamentos de consultas Com preços totalmente acessíveis E o melhor, gente Sem mensalidade e sem carência Consulta e tratamento em consultório particular Com horário marcado Clínico geral e mais de 20 especialidades médicas Todos os profissionais são capacitados E tem experiência O preço é justo Tudo é acessível na MedSmart É você ligar e agendar a sua consulta Tudo muito rápido Acesso super fácil em frente ao supermercado Quale mais E atende Limeira e região Fica na Avenida Lauro Corrêa da Silva Cinco mil trezentos e quarenta e um No Jardim do Lago Pega a canetinha e anota Três quatro quatro um três sete três dois Três quatro quatro um três sete três dois Se você preferir WhatsApp nove nove meia 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 cinco dois um meia Nove nove meia 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 cinco dois um meia MedSmart Uma hora e vinte e seis minutos Tayla Ramos agora o assunto é saúde pública Exato A gente vai conversar agora com o provedor da Santa Casa de Limeira Didi Piscinim Porque ontem o hospital comunicou que a Santa Casa já atingiu o limite de internações E também a capacidade máxima de atendimento Por conta disso O hospital vai priorizar agora apenas os casos de urgência Didi já aproveita então pra te dar boa tarde Pode fazer a primeira pergunta Hoje qual que é então a situação da Santa Casa Vocês farão agora apenas os atendimentos de urgência e emergência Boa tarde Não, pessoal Bom, boa tarde a todos Boa tarde a vocês e a educadora Na verdade nós fizemos um anúncio Perdão, anúncio não Nós fizemos um aviso Nós temos uma obrigação de avisar A toda a população Que na verdade nós estamos lotados Eu não sei se entrou a primavera E mudou o tempo Tanto é que está tudo muito assustado com o calor Entendeu? E teve um excesso de pessoas dentro do hospital De atendimento Pode até ser Talvez nós temos mais de 600 famílias aqui em Limeira A mais do que Limeira tinha sem previsão E a Santa Casa lotou por causa disso A única coisa que nós pedimos foi a compreensão A população que Se precisasse de algum atendimento simples Simples Nós não estamos deixando de atender Só nós temos um tempo maior De se atender isso aí Talvez algum atendimento que nós fazemos em meia hora Está levando uma hora para ser atendido Mas não estamos deixando de atender a população O problema é a compreensão Ninguém está tendo compreensão do que está acontecendo Todo mundo está postando alguns vídeos Postando algumas coisas Que é irreal E não é verdade isso aí Só para vocês terem ideia Passam 700 pessoas por dia dentro de Santa Casa Isso está registrado Não estou falando Estou falando registrado São mais de 14 mil pessoas mês Quantas reclamações nós temos Entendeu? Quantas reclamações nós temos disso aí Nós estamos dando atendimento a todo mundo É um momento estacional E nós só pedimos a compreensão da população Mais nada A população Algumas meia dúzia de pessoas Que talvez seja político Desculpe Não gosta de Limeira Acha motivo para fazer uma baita De uma confusão Misturar política no meio Se a administração da Santa Casa está mal Sou eu Didi Piscinim Eu sou responsável Eu tenho ciência disso daí Mesmo eu fazendo filantropia E dirigindo uma entidade De 1.300 colaboradores Trabalhando lá 250 médicos Eu sou responsável Eu tenho ciência Do que eu faço Entendeu? Pode falar comigo Vem falar comigo Eu nunca deixei de dizer ninguém Entendeu? E um monte de pessoas Começam a falar Miguel Lombardi é culpado Prefeito é culpado Pô, não dá pra entender, cara Pô, que país que nós estamos Que moral Nós estamos num país Desculpe de falar, cara Eu tô Cada dia mais ficando indignado Do que tá acontecendo, cara A gente começa a fazer Uma filantropia Estamos tentando ajudar a população Fazer que as coisas melhorem Tem meia dúzia Tem um tal de crudo aí Que eu não vou falar nem o nome Porque, ó Desculpe, cara Eu Perdão Podem tacar o pau Podem me malhar Entendeu? Mas fico colocando uma foto Que é em verdade Mas tudo bem Nós vamos pra justiça E lá nós vamos mostrar Nós temos vídeo Tudo na Santa Casa É filmado Ô, Didi Ô, Didi Sobre essa foto É um assunto pertinente Porque a gente recebeu essa foto Também aqui No WhatsApp da Educadora Ouvintes compartilhando A foto de uma pessoa Que estava caída Supostamente no pronto-socorro Da Santa Casa Porque não tinha atendimento Né, Tayla? Então, acho que é pertinente Que você esclareça, Didi Porque em tempos de rede social É assim mesmo É triste A gente se revolta Mas as pessoas Têm que ter um pouco De cuidado Com o que compartilha No Facebook Né, Didi? Nani Tenha um respeito Nani Tenha um respeito As pessoas têm que respeitar A entidade A Santa Casa de Limeira Não é A Santa Casa de Limeira Não é da maçonaria Que todo mundo fala A Santa Casa de Limeira É do povo de Limeira Eles são donos São os próprios donos Da Santa Casa de Limeira Que são Alguns Não estou falando todos Mas alguns, cara Não sabem o que falam Não sabem ir lá E checar papel Os papéis estão abertos Está lá na provedoria Vai lá ver os papéis Vai ver o balanço Santa Casa Vai ver quanto O provedor ganha Tudo aberto Lá É aberto Mas ninguém vai Só sabe falar Blá, 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 blá O Brasil está indo Para o buraco Entendeu? Então Olha a situação A gente estava perdendo Até a Estribeira Estribeira Eu falo língua Rural Porque Eu vim do sítio E adoro isso aí Entendeu? Então A gente fala assim Pô, não dá para entender, cara Puta trabalho que está sendo feito A Santa Casa nunca teve Eu não estou desmerecendo Nenhum provedor, cara Nunca teve um trabalho, cara Porra, o Miguel Lumaire Ele está ajudando Em equipamento A Santa Casa está sendo A Santa Casa Mais bem equipada Em toda a região Um baita De um trabalho Que todo mundo Nós estamos fazendo Para poder cada vez melhorar, cara 700 atendimentos por dia Esse cidadão Saiu da cadeira de roda Deitou no chão E fez tudo Ela tirou só uma foto Na hora que estava no chão Didi, para a gente esclarecer Então Aquilo que é fake news Que tem circulado Nas redes sociais É aquilo que é fato O hospital de fato Ontem emitiu um comunicado Ela só tirou a foto Quando falou assim Deite no chão E eu tiro a foto Pô Eu gostaria que as pessoas Que estavam naquele momento Dentro do pronto-socorro Vê a dificuldade Que a Santa Casa estava passando Agora Ela fala no fake lá Pô Eu não sei quem é O esposo O que que é Pode estar dois dias em casa Três dias com dor Se está dois, três dias em casa Foi para a Santa Casa Pera aí, cara A lei fala Primeiro Nós estamos em emergência e urgência Se chegar um cara Entre vida e morte Ataque do coração lá Normalmente infarte Pô, entra o infarte O nervo se atre Quem você atende primeiro? A lei fala Entende o infarte O infarte corre risco de vida Entendeu? Nervo se atre Não Nervo se atre Pode esperar Está doendo Nós sabemos que está doendo Mas nós temos que ter prioridade Agora o pessoal fala Tá bom Político Santa Casa tem que Quanto é quanto? Nós temos trezentos mil Mais de trezentos mil habitantes Eu tenho que ter trezentos mil leitos? Não dá É estatístico Nós temos previsão Aconteceu Deu um momento Porra Por que as pessoas Não podem ter uma compreensão? É coisa de dois dias Doença não pode ter Não, não é todas doenças Doenças de urgência Emergência Nós estamos atendendo Com certeza O hospital está lotado Está bufando Perdão Bufando de gente Muitas pessoas lá dentro Agora só porque nós estamos Bom Porque é o seguinte A região inteira Está querendo vir em Lireira Só que o SUS As pessoas esquecem O SUS é Federal Sistema único de saúde Se você sai de Lireira Vai passear lá em Santos E tem a pobrema O SUS lá é obrigado a atender Entendeu? Oi Para nós esclarecermos Então aquilo que é Fake news E aquilo que é fato mesmo Ontem Vocês publicaram Um comunicado A população A imprensa Informando sobre o limite De internações Então em relação Às internações Vocês têm capacidade Para novas intervenções Ou o que vai ser Atendido por vocês? Isso é fato Está lotado A Santa Casa Eu tenho como obrigação Peço perdão Mas eu tenho como obrigação De avisar Eu tenho como obrigação De avisar a todos Que Santa Casa Está lotada Eu estou dando atendimento Porém Vou demorar Meia hora a mais Devido A lotação Eu tenho que atender As urgências E emergências O que é urgência e emergência? Para quem tem dor A dor dele é maior Que a dos outros Mas o médico Tem essa pervotativa Não sou eu Nós somos administrativos Entendeu? Então nós estamos Fazendo isso aí O problema é que A população Foi uma pessoa Infelizmente Distorceu Tirou foto E fez tudo isso Agora Qual é a moral De uma entidade? Não é a moral De uma entidade É a moral De uma entidade Eu preciso A população Mal sabe Que 25 30% Da Santa Casa É sustentada Pelas indústrias De Limeira Agora Como um cara Que é em vici Numa organização Com um cara Vai lá e fala Mó de uma organização Pera Eu tenho que chegar E explicar O irreal Olha a dificuldade Eu já tenho que trabalhar Para poder sustentar Uma Santa Casa E me explicar O irreal Eu acho que Olha Eu não sei Cara Eu Talvez Até sem condição De falar Didi A gente entende Didi Quero agradecer A sua participação E Fica aquela Recomendação Você entra no site Da Santa Casa Lá tem o número De uma conta Qualquer pessoa Pode ajudar Pode Enfim Colaborar E Se o cidadão Tiver uma reclamação Que use os canais Os canais internos Do hospital É possível Fazer uma reclamação Enfim Isso dá Para ser apurado E a gente fez O registro aqui Que a Santa Casa Está lotada O atendimento Pode demorar Mais um pouco Mas todo mundo Sempre é atendido Né Didi Então Muito obrigada Pelos seus esclarecimentos Desculpa Cara Eu peço Desculpa A todo mundo Aí Mas Difícil É o Didi Está até emocionado Visivelmente emocionado Didi Obrigada Viu Obrigada pela atenção Boa tarde A todos Boa tarde Didi É O Didi Não tinha mais condições De falar Para quem conhece O Didi Piscininha A gente sabe O quanto ele ama O quanto ele se envolve Com esse trabalho E ele estava ali Colocou tudo para fora Porque realmente Esta foto circulou Ele colocou um comunicado Na página dele A Santa Casa também Explicando essa situação E é isso E é isso Você vai para qualquer Santa Casa Emprego Emprego perdeu o plano Migrou para o SUS É pai de família Que tem filho pequeno O pai de família pagava O plano para a família toda Pagava para a esposa Ou a esposa pagava para o marido Para o bebê Para o filho E aí Não tem emprego Vai para onde? Vai para o posto de saúde E vai para a Santa Casa Porque a Santa Casa Realmente é referência E recebe gente Da região toda Com certeza E agora a orientação Que foi passada Pela própria assessoria Da Santa Casa Em relação a problemas Mais simples Enfim Você está com uma infecção Está com resfriado Coisas mais simples A orientação No momento É que a população Procure unidades básicas De saúde dos bairros Ou as unidades De pronto atendimento São quatro Em Nimeira No Parque Hipólito Aeroporto E também no Parque Nossa Senhora das Dores E há também Uma outra unidade No centro Então Enfim A orientação É que a população Tente procurar também Essas unidades Já que hoje A Santa Casa Está super lotada Tem uma demora maior No atendimento Agora é claro Os casos que são mais graves Infelizmente A Santa Casa Hoje É a única opção E tem que dar conta De toda essa demanda E lembrando sempre isso Se tem uma queixa Teve algum problema lá Use os canais internos Da Santa Casa Você tem como escrever Sua queixa Tem como procurar Uma gerência lá dentro Enfim Para poder Fazer a sua reclamação E a gente torce Pela Santa Casa Santa Casa É um patrimônio De Limeira E a gente torce Pelo hospital A gente sabe Que muita gente Dá duro ali E é feito O que dá para fazer Aquilo que não dá Para fazer Não tem jeito Infelizmente Não tem o que fazer Uma hora e trinta e nove Minutos Mais um informe Publicitário Da Prefeitura De Limeira No mês Em que Limeira Comemora Cento e noventa e dois Anos Vamos celebrar As conquistas Em nossa cidade A atual Administração Está realizando Um grande pacote De reformas De unidades básicas De saúde No município No total Já são dez unidades Três reformas Já foram concluídas E entregues A população No Jardim Nova Suíça No Jardim Nova Limeira E no Jardim Novo Horizonte No residencial Rubi Está sendo construída Uma nova unidade E as obras estão A todo vapor Mas duas grandes reformas Também já foram iniciadas Uma no Jardim Aeroporto E outra no Jardim Nova Europa Esta que está em fase De conclusão Impostos bem aplicados Resultados percebidos O trabalho não para E muito mais realizações Estão em andamento Prefeitura de Limeira Unindo forças Por uma cidade melhor Uma hora e quarenta Vamos ao Limeira Em um minuto Na Educadora Limeira Em um minuto Educadora Notícia As Secretarias de Educação De Limeira Convoca pais Ou responsáveis Para inscrições Nas escolas municipais De educação infantil Para o maternal dois E primeira e segunda etapa E também para o ensino fundamental Do primeiro ao quinto ano Para o ano letivo De dois mil e dezenove O procedimento é necessário Apenas aos alunos nascidos Entre primeiros de abril de dois mil e doze Até trinta e um de março de dois mil e dezesseis Que ainda estão fora da rede municipal E que desejam se matricular no ensino público As inscrições devem ser realizadas até trinta e um de outubro Em qualquer escola da rede municipal É necessário apresentar certidão de nascimento E carteiras de vacinação da criança Com provante de endereço E RG dos pais ou responsáveis Ouça e veja a programação da Educadora No rádio, na internet No celular e nas redes sociais Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube Curta a página da Educadora no Facebook Baixe o aplicativo da Educadora É de graça A Educadora é rádio com imagem Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo Educadora Notícia Participe do programa No rádio, na internet, nas redes sociais No YouTube, no WhatsApp O meio-dia volta já Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo O motor da emenda da Fórmula 85 para a mulher e 95 para os homens Que permite a aposentadoria sem fator previdenciário Cuidado, o prazo vale até o final deste ano Arnaldo Faria de Sá, deputado federal, 11h52 Trabalho pelos vulneráveis Crianças, idosos, pessoas com deficiência e os animais Ricardo Isar, 11h11 Ricardo Isar, 11h11 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto